Fala rapaziada, estamos começando mais um vídeo aqui no canal do P10 diretamente da França, da capital chamada Paris no vídeo de hoje, iremos dar um rolé, hoje sim, iremos dar um rolé chegamos ontem de viagem, uma viagem da Bélgica pra França que demorou por volta de 3 horas, uma viagem muito tranquila apesar da chuva, tava chovendo, a pista tava um pouco molhada teve que ter um pouco mais de atenção, mas chegamos bem ontem a gente só foi no McDonald's, como vocês conseguiram ver no último vídeo e hoje a gente tá, veio pra rua aqui indo pro aeroporto ainda, depois, só depois que iremos conhecer os pontos turísticos aqui da França na capital chamada Paris, que é o país mais caro do mundo por causa da demanda, um dos motivos tô aqui com o meu parceiro Souza já viu o Cerveza pra Cajá Souza 6 vezes, mano 6x time 6 vezes é o seguinte, vamos nessa conhecendo um pouco aqui estante interessante as ruazinhas, né e eu vou gravando tudo pra vocês é o Bolt então é isso galera, acompanha aí tamo junto galera, esse aqui é o aeroporto na França na verdade, na França não, esse aqui é o aeroporto em Paris Paris, que é a cidade mais cara do mundo aqui é desembarque ou embarque, David? não, desembarque desembarque eu saio aqui do carro, a gente tá esperando é, uns amigos aproveitei, saio aqui rapidinho pra dar uma olhada ó, lotado, muita gente chegando cidade tá cheia, Paris tá cheia Paris tá lotado e eu e o pedestre estou documentando tudo ó eita, que nave, hein é galera, é rapaziada da Puricica pra Chanselize aguarda então vamos chegar aqui agora no maior símbolo da França que é a torre e aí Claudinha Erika e aí Igor a favela venceu diretamente da penha pra onde? Paris é isso aí é, tamo chegando aqui Irajá Irajá completamente lotado tá muito cheio a gente tá aqui no Uber agora olha como ela ih, já sei onde eu vou fazer uma gravação ali hein Irajá vai vir comigo? viu? ó Caraca, é muito grande, mano Parece que não era assim não Que isso, mano, é muito grande Então tá muito cheio É que você gravou aqui, você gravou um vídeo muito rápido Vocês não vão subir não Me ajuda Não Me ajuda Vamos gravar um vídeo muito rápido, me ajuda Esse é o vídeo Oi Show the room Hi, we can't stop here galera, descendo o Uber aqui agora, completamente lotado, a torre, muita gente cheio tá, mano, gente do mundo todo, meu primeiro ano novo fora do Brasil, cara, e vai ser aqui na França, então assim, é um dia muito especial, meu primeiro ano novo fora do Brasil e na França, é o Toto América, seu primeiro ano novo fora do Brasil, minha toca, galera, já cheguei, só vou numa toca, hein, era que esqueceu a toca lá no Uber, tive que correr que nem um doido, mas peguei, já, ó, salvei a Tocadela, já salvei a Tocadela, e aí, agora tá bom, Toquinha, tirar foto sem essa toca aí não ia ter como, né, galera, chegamos aqui, hein, rapaziada, é muito grande, é muito grande, não parece ser assim, nas fotos, que que é isso, mano, é grande demais, e aí é e Cheio demais Pô, não tô achando a rua, mano Ah, é aquela ali, ó Acho, ó Galera, é impressionante que como Essa torre, ela Atrás pessoas, né, mano, do mundo todo Pessoas do mundo todo estão aqui, cara E isso Gira a economia Do país, porque Os restaurantes Embaixo, os comerciantes do lado Completamente Tem muito mais Venda, né, vende muito mais E também até mesmo a questão do quem Vem pra cá pra fazer Um dinheiro aí, pra sua arte Por exemplo, esses caras aqui Eles vêm pra cá pra Pra vender O símbolo da torre, né E a maioria das pessoas Querem comprar como recordação Com certeza Aula de marketing aqui, hein Na torre Aula de marketing Galera, eu tô aqui agora Exatamente no meio da rua Eu acredito que esse lugar aqui Seja o melhor lugar Estratégico pra Tirar foto Então as pessoas Então as pessoas ficam no meio da rua Pra conseguir tirar a melhor foto possível Da torre, né E é isso Muita gente no meio da rua Gente pra lá Gente aqui Gente ali Gente aqui Gente lá Muita gente Muita gente Muita gente, rapaziada Depois de vocês viram aí Torre Eiffel A quantidade de pessoas que estavam lá Aquele lugar Acabamos de chegar aqui num lugar Que iremos passar a virada do ano A rua mais famosa na Europa Chamada Aqui é a rua mais famosa da Europa Todo mundo conhece aqui, né Gente, muito linda Tô iluminada É, cara Muito bonita Já tá começando já a encher bastante Já tá começando já a encher bastante Você já consegue ver, ó Uma multidão aqui E assim Eu tava falando com a Erika, cara Que é o seguinte Mano, é a primeira virada do ano É, fora do país Então, cara Tem uma parada maneira, mano Eu sou muito grato a Deus por tudo É, meu primeiro ano Fora do Brasil Meu país, mano Como de coração Ficou aqui na França Vendo uma ótima experiência Sem dúvida É só o começo, realmente Só tenho que agradecer a Deus por tudo De verdade Gente, é aqui Muito bom E aí, cara Tá fechado o McDonald's Mas ali não vai passar Tá fechado, tá fechado, galera Fechado o McDonald's Mas Acompanha aí Acompanha É, rapaziada E aí, Erika Começar o ano 23 em Paris Isso aí é Significa que o ano inteiro vai ser maravilhoso Completamente diferente, né Completamente diferente Érika, volta a quantos minutos, Erika? Dois minutos para a gente ter E aí, Erika, volta 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 a gente ter